Quem que tá ainda na prova? Vamos ver se tem uma lista aqui. A gente tem a listinha aqui ou na Laura? Michael, Marcos Vinícius. Na Laura mandou no grupo. Mandou? Ó, Michael, Marcos Vinícius, Matheus, Deniziane e Alane. Elas estão... Eles estão aí. Então nós temos um, dois, três homens e duas mulheres. Quem que a senhora quer que vence essa prova aí desses cinco? Eu não tenho torcida ainda, porque a gente conheceu muito pouco deles, mas eu tô achando a Deniziane bem focada, assim. Porra, a Deniziane tá super focada. Ela tá com a mesma cara desde ontem, né? É. Ela tá aqui assim, ó. É curioso, é curioso. Esse outro cara aí, qual que é esse aí? É o... Acho que é o Marcos Vinícius. É o... É o comissário, né? O Marcos Vinícius. É, às vezes é difícil a gente ficar com receio de estar confundindo os nomes, né? Ainda não dá pra decorar completamente. Às vezes eu vou lá no G-Show olhar. O comissário, é. Ele me lembra... Vê se faz sentido isso. Ele me lembra uma mistura de Léo Stronda com Hugo Glois. Eu achei ele... Dependendo do ângulo, ele é parecido com os dois. É curioso. Da forma que ele tá agora, tava parecendo o Léo Stronda. É, depende assim do ângulo. E a Deniziane, eu tô achando ela super parecida com a Sônia Abrão nesse... Na prova. Sério, sério. Vou ter que reparar melhor pra ver se concordo. Ela na época do Domingo Legal, do Falando Francamente. E a Alane, todo mundo já falou, né? Que ela parece a Emily, a Bruna Marquezine... Muita gente. A Rosalia, né? Toda aquela galera. Ela é mais uma da família Marquezine, ele... Que tá sempre no... E o Michael, uma das pessoas mais chatas que eu já vi passar pela face da Terra. É impressionante como ele rapidamente se tornou, né? Se mostrou uma pessoa um pouco pertinente. É, você citou a Alane, até ia comentar que... Uma das coisas que eu achei interessante, né? Da galera da casa escolher quem ia ser puxado lá do puxadinho, né? Foi que, de repente, em algum momento, eles poderiam usar isso pra jogar na cara desse pessoal. Tipo, você tá aqui porque eu te escolhi. Então, eu pensei nisso. E aí, hoje, durante a prova, a Alane já soltou uma dessas, né? Porque ela falou assim, quando eu voltar, será que eu vou ter minha cama? Se pegarem a minha cama, eu vou falar, você tá aqui porque eu te escolhi. E aí, depois falou, brincadeira. Mas ela já soltou essa, então nem demorou muito, né? É uma dinâmica interessante por isso. E a dinâmica eu achei legal por isso também. Porque pode ser que cria esse sentido de assim, ó, você não pode me trair porque eu te escolhi. E são oito pessoas que escolheram, né? Oito ou seis. Acho que seis pessoas que escolheram. Então, vai ter essa... Vai ser engraçado se tiver essa cobrança mesmo. Acho ótimo. Vamos ver aqui o que mais que nós temos pra conversar. Cara, destaque desse primeiro dia de programa, eu adorei a dinâmica do Puxadinho. Achei que foi inovadora, como a senhora bem frisou. Acho que movimentou, deu pano pra manga. E acho que também direciona histórias, como a gente tá falando aqui, pro resto da temporada. Porque cria um elo sem criar necessariamente um... Ninguém fez um acordo de fidelidade, nem nada. Mas pode ter esse tipo de cobrança e pode ter esse tipo de sentimento de culpa também de quem foi escolher. Do cara detestar a Vanessa Camargo, mas não ir logo porque ia falar, não, mas foi ela que me escolheu e tal. Então é interessante. E também, eu não lembro se o Davi e a Isabelle, o Tadeu falou que o público escolheu? Falou pra eles? Não, eles ficaram... Não, eles ficaram lá a dúvida. O tanto que eu vi que eles falaram, será que foi o público? Se foi o público, a gente tá querido, porque votaram e tal. Mas foi tudo cogitando, né? Eles não sabem o que de fato aconteceu. E a gente sabe que isso dá uma força e um destaque diferente pras pessoas que entram já por algum tipo de admissão do público. Eu lembro que no BBB21, isso aconteceu com a Juliette. Ela foi pro puxadinho no BBB21. Ela já entrou, de alguma maneira, benquista pelo público ali já antes, né? Não foi isso? Ou eu tô equivocado? Eu acho que foi isso. Eu acho que, na verdade, o público votou pra ter imunidade, né? Porque lá também tava o Projota, também tinha uns camarotes, né? É, mas tinha um lance de que o público escolhia qual camarote... Falta o pipoca e ia pro puxadinho. Eu acho que o público tinha que votar pra essas pessoas ficarem imunes na primeira semana. Enfim... E aí eles iam pra esse lugar diferente. É, exatamente. Exatamente. Acho que era isso. Ó, reforço aqui o convite para que todos deixem o like no nosso querido vídeo. Quanto mais likes você dá, mais é o carinho no algoritmo. O algoritmo, ele precisa entender que este vídeo é querido, que o Central Splash, manhã, é uma das melhores invenções da humanidade no século XXI, pra que ele chegue em mais pessoas. O que a gente quer fazer aqui é sucesso. Então nos ajude a fazer sucesso com o Central Splash, de segunda a sexta, com as análises poderosas de Bárbara Sarin, Lucas Pazin e Francisco de Almeida Barney, tá bom? Ô Bárbara, nós temos então a primeira prova de resistência, que consiste no seguinte. Ah, eu tô muito feliz. Cara, eu adoro fazer esse programa, porque eu não entendo nenhuma prova. Aí no dia seguinte eu chego aqui e a Ana Laura, a Letícia, a Bruna, elas me ajudam a entender. Então agora eu vou ler e vou ver se eu entendo. Assim, cada brother fica posicionado em uma bancada com um botão. O telão vai mostrar uma mensagem que dá início a rodada. Assim que a rodada iniciar, os participantes devem apertar o botão da bancada rapidamente. São três sinais diferentes. Buzina, faróis ou uma música publicitária. O concorrente que apertar o botão primeiro deve escolher um jogador para cumprir o desafio. O último a apertar também deverá cumprir o mesmo desafio. Os dois jogadores devem se posicionar em cima de um alçapão, assim que o cronômetro disparar. Quem não conseguir cumprir o percurso no menor tempo estipulado será eliminado. E durante o tempo, durante a execução da prova, o tempo vai diminuindo para fazer tudo isso. Então agora pela manhã, reforçando, está o Maicon, Marcos Vinícius, Mateus, Deniziane e Alane. Além da liderança, vale um carro. É legal. Agora que eu entendi, eu gostei ainda mais da prova. Eu já estava achando ela interessante, agora eu gostei ainda mais. Ô Bárbara, mas acho que o destaque, pelo menos ali no pay-per-view, logo depois que acabou o programa, o grande destaque foi a insuportabilidade do Maicon e o fantástico traquejo social da Vanessa. Eu vou confessar que eu estava preparado para não gostar de Vanessa Camargo. Claro, tudo pode mudar nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses. Mas o que eu fiquei muito impressionado é que o Maicon foi extremamente deselegante com várias pessoas, extremamente intrusivo, extremamente até mal educado mesmo. O cara soltando gases. O cara não tinha nem um dia de confinamento, o cara já estava literalmente peidando na cara da Vanessa Camargo. Não foi uma vez, foram duas vezes que eu tenha visto. E a Vanessa Camargo, cara, flanando. Ela tirando de letra. Ela que leve. Eu achei a Vanessa Camargo estrategicamente leve. Porque ficava claro no jogo de câmera que ela estava incomodada. Que não estava sendo um passeio no parque. Mas tudo que ela falava era estrategicamente polido, educado, simpático e propositivo. Então ficou um negócio que eu fiquei encantado pelo traquejo social mesmo da Vanessa Camargo, frente a um estresse tão grande, que é esse Maicon. Eu não sei se ele tinha chegado lá pronto, preparado para perturbar todo mundo e focar na Vanessa Camargo, para aparecer mais, para tirá-la do sério, sei lá. Mas me chamou a atenção esse contraponto do quanto ele foi desagradável e do quanto que a Vanessa flanou. O que a senhora achou? Eu achei também. Da Vanessa eu já esperava uma postura assim. Porque às vezes que eu a encontrei em eventos, em entrevistas, mesmo com muita gente, eu sempre observei a Vanessa uma pessoa que sabe lidar com o público. Ela é muito paciente e atende todo mundo, sempre com um sorriso no rosto. Ela é popular, sabe? Então eu imaginava que ela fosse ter esse comportamento dentro da casa. Eu acho que precisa de muito ali para tirar a Vanessa do sério. Então essa é uma qualidade dela ali, ainda mais para um jogo de convivência. Do Maicon, eu não sei se ele quis ser engraçado, ou se ele acha que é uma estratégia para a prova de resistência, ou se ele é simplesmente um chato. Tem essas três opções. Mas que estava chato, realmente, eu fiquei assistindo e falei, cara, primeiro que ele não cala a boca, e segundo que ele está sendo mal educado mesmo, né? As comparações, citando o Chororó, cantando algumas músicas da Vanessa, e já dá para colocar a plaquinha de peidoeiro, né? Acho que ele assistiu A Fazenda, que aquela plaquinha fez muito sucesso, né? No Fado. Cara, e esse é um outro detalhe muito relevante mesmo, que ele não calava a boca. Ele estava, assim, num flow, assim, que era até difícil de entender tanta coisa que ele ia falando e tal. E eu fiquei surpreso com a... Como que eu posso dizer? Com o fôlego da Vanessa. Porque a Vanessa acompanhou. A Vanessa ficava ali o tempo todo. Eu já teria me encostado no... Eu já teria feito igual o Rodriguinho. Na primeira vez, eu tinha apertado o botão e... Ah, vamos tudo se ferrar. Porque foi curioso, cara. Eu fiquei muito impressionado. Agora de manhã ele está um pouco mais quietinho. Graças ao bom Deus. Deve ter, né? Cansou, né? Mas... Olha, que exercício de paciência mesmo. O Maicon bizarro. O que o chat está pensando do Maicon? O que que... O pessoal está falando. A Edna Patrícia falou. Não tem como segurar o peido. Segurar... Pum! Da nona as tripas. Segundo a Maricena Volley. Tá bom. Esse Maicon é um mala. Mas ele estava passando mal. Segundo a Dani Duarte. Tá bom. O pessoal está explicando aí. Em defesa da flatulência do Maicon. Ainda assim, acho que não está legal. A Graciele conversou com o tio da flatulência antes. Só pode, segundo o Isaías. É, mas ele é fã da Graciele, né? Ai, meu Deus. Sai do fake, Graciele. Vamos ver aqui o que mais. Ó, tem mais informações. Vamos ver aqui. Tá. E o Maicon também, ele foi super desagradável com o atleta, o Vinícius. Com o Vinícius, né? Como é que foi isso, Bárbara? A senhora acompanhou isso ao vivo? Se eu não me engano, é que agora eu não lembro exatamente quais foram as frases. Mas ele tentou fazer algumas piadinhas que não foram piadas, né? Até com o jeito do Vinícius, o fato de falar que, ah, estava querendo correr, né? Quando ele foi escolhido para ir lá na piscina de bolinha, pular e tal. Aí falou, não estava querendo correr. Acho que foi ele que disse isso. E fora outros comentários que não foram legais, né? É, ele é muito chato. Ele, ó, o Diego mandou um post do Dantas falando. O Maicon disse, eu espero muito que as pessoas que saíram já tenham lavado todas as roupas, porque não vai caber nossas roupas na máquina. O cara tá anoiado com isso, pô. Vai se ferrar. Bom, então, na minha opinião, até agora, o mais chato é o Maicon. Minha opinião. Minha humilde opinião. Ele, né, nessa prova aí, ele, porra, deu trabalho. Pelo amor de Deus. Mas olha só, eu, como todo primeiro episódio de BBB, eu já antecipei quem vai ganhar, porque às vezes, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm muita pressa. Tem pouco tempo pra ficar acompanhando o programa e tal. Então, eu gosto de já dar o spoiler no primeiro dia. Pra liberar, entendeu? Não liberar no sentido do Maicon, mas pra liberar, assim, o tempo, a cabeça e tal. E já são 24 edições, eu nunca errei nenhuma edição. E eu gostaria de convidar aqui, pra entrar na nossa conversa, a campeã do BBB21, a Kerline. Tudo bom, Kerline? Oi, Chico. Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia. E aí, Kerline? Tá mais legal que o BBB21 esse aí? Olha, eu tô achando mais divertido, né, Chico? Tá mais leve, porque o meu começou pesado. Começou um peso, né? Aquela semaninha não foi fácil. É, não foi. Mas, assim, se bem que eu já encontrei, detectei características em participantes, conectei com participantes da minha edição, tá? A gente tem ali... Oi? Quem? Quem? Vamos lá. O jeitinho da Bia, né, mais extrovertida. Eu acho ela... Ela tem um quê de Juliette, né, extrovertida também. O Lucas Luíde, ele tem um jeitinho ali de Lucas penteado, de falar com a galera, expansivo. Então, tô detectando, assim, sabe? Umas coisinhas parecidas, umas características parecidas. O que você acha? O Kerline, e quem vai ser a Kerline dessa edição, que vai sair de base já na quinta-feira? Olha, Chico, ainda tá rolando, né, a prova do líder. A gente não sabe quem é que vai ser o líder, mas é o seguinte. Em solidariedade a todos da casa, né, porque eu já passei por isso, foi pouco tempo, mas eu passei e eu sei como é que funciona. Quem vai de Ker nessa edição será o inconvivível, Michael. Eu não aguentaria conviver. Ô, menino chato. Não aguentaria conviver com ele um dia sequer. Menos de 24 horas de programa. E ele demonstrou ter todas as características, assim, absurdas, impossíveis de se jogar, de se conviver, de interagir. Então, quem vai de Kerline, esse ano, quem será o primeiro eliminado? É o inconvivível, o Michael. Corre o risco dele ser o líder, né? Ia ser engraçado ele ser o líder. Se ele for o líder... É, e pode ser que ele só seja chato, assim, na prova, né? Tem que ver se foi uma estratégia mal sucedida dele, né? É. É. Mas uma estratégia bem ruim, né? Bem ruim. Porque eu acho que tá prejudicando já a convivência dele com os outros participantes. Ele ficou muito claro que muita gente ali tá incomodada com ele. Muito claro. Não, muito claro. A Vanessa, teve uma hora que ela saiu. Só que daí anularam a rodada, ela teve que voltar e daí ela teve que fingir mais um tempão. Mas ela tava exausta, ele tinha sugado a alma dela já. E ela, pra não perder ali o rebolado, que ela é chique. Eu não digo nem chique no sentido de, sabe, marrenta, assim, enjoada. Eu quero dizer que ela é polida, ela sabe lidar, ela tem um traquejo social muito bom. Teve uma hora que ela desistiu. E não deixaram ela desistir. Ela teve que perder duas vezes a porra, o negócio. Pra conseguir sair de perto daquele cara insuportável. O Kerline, eu tô muito confuso com essa...